Olá, eu sou Lucila Xavier, sou coach, trabalho com desenvolvimento humano e tive o privilégio de estar aqui passando três dias imersivos aqui com o Alice Lima. O que eu posso falar dessa experiência? Sensacional! Você só estando aqui para você entender a magnitude de como você sai daqui transformado, preparado, com a coragem, com o entusiasmo de realmente viver a vida que você realmente quer para você. Superando seus medos, aprendendo sobre física quântica, ferramentas e ali a base, a base de tudo e o desenvolvimento que vem aí depois disso. Então eu agradeço muito por essa oportunidade, foi incrível e você aí não pode ficar de fora dessa.